E aí Alô, massa funkeira sintonizada na melhor, segue aí a programação da nossa rádio imprensa do funk. Na segunda, você curte o programa da equipe DJ Mix, com DJ Luiz e RG, das 19h às 21h. Todas as terças-feiras, o programa World Funk, a partir das 20h, com Marcela Alves DJ. Na quinta-feira, o programa Funk em Rio, com DJ Manel, das 19h às 21h. Logo em seguida, às 21h, tem o programa da equipe A Bruxa, com Wesley e Jacaré DJ. Na sexta-feira, às 19h, às 21h, você curte o programa Flash Memories, com Careca DJ. Sábado, de 11h à 1h da tarde, programa Geral Funk, com César DJ. Essa é a programação da nossa rádio imprensa do funk. Se liga, massa funkeira, para contratar o som da equipe A Bruxa, é muito fácil. Você liga pelos telefones 21-966-20-9824, ou então 21-988-19-6449, e leve o som que assusta da equipe A Bruxa. Falar com Fábio ou Alain Mendes. VH Broad Studio. Trabalhamos com gravação de voz e instrumentos, mixagens e masterização. Produção de beats para trap e bombé. Também gravação de sets mixados, gravação de vinhetas para DJs e comércio em geral. Produzimos sua capa para canal de YouTube e também plataformas de stream. Contatos 2299-602-8032 e também no Instagram, arroba chfrodstudio. Está com problemas em seus cabos e plugues? Agora chegou a sua solução. Cabos Brother. Manutenção para cabos e microfones e instrumentos musicais. Tudo para cabos e conectores de áudio. Preços especiais para as igrejas. Cabos Brother. Telezap 21-989-50-5534. Cabos Brother. Falar com Wallace e Saração. Tudo para cabos e conectores de áudio. Cabos Brother. WV Som e Luz Digital High Tech. Há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com som e luz e efeitos especiais. Para o seu casamento, festa de debutantes, boldas, eventos corporativos, com os DJs especializados para atender a sua festa. WV Som e Luz Digital High Tech. Ligue, marque sua visita. 21-982-47-2534. Direção Wesley Valadares. WV Som e Luz. Fazendo a sua festa virar um espetáculo. A sua vinheta mostra quem você é, onde você for, para onde você estiver. Vinhetas profissionais para DJs e MCs de todo o Brasil. Aberturas, vinhetas para shows, festas, carros de som, redes sociais, eventos. Tudo com padrão de qualidade 100% profissional e original. Pegou? Ligue. 21-9-9531-2031. Tiago Lopes Digital Estúdio. Essa, 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 é a bruxa. É a bruxa. Durante algum tempo, ela permaneceu nas escuras. Atrás, de nuvens sombrinhas. O seu castelo manteve fechado. O caldeirão, hoje, tudo muda. Ela acordou. O caldeirão está burbulhando. E a bruxa está voltando. Está voltando. É a bruxa mané. É a bruxa mané. É a equipe. A bruxa. A partir de agora, preparem-se. Está entrando no ar o programa da equipe A Bruxa. Realização e apresentação Wesley e DJ Jacaré. Opa, show de bola, galera. Um super boa noite. Está no ar e mais um programa da equipe A Bruxa Super Malvada. Agora são oito horas e seis minutinhos. É, oito horas e seis minutinhos. Vamos lá para o nosso chat rapidinho. Aqui, deixa eu ver quem está aqui. Basto Araújo. Valeu, Bastos. Valeu também. É, mais tarde tem aquela sequência de montagem de galera. Beleza? E eu, Clemar, Júnior. Valeu, eu, Clemar. Forte abraço. DJ Léo do Gradinho. Aí, também. Esse aí também, ó. É um fera também nas produções, né? Show de bola. Deixa eu mandar aquele forte abraço para gerar para quem está lá pelo chat também. Pelo chat, não. Pelo aplicativo da rádio Imprensa do Fun. Valeu. Agora são exatamente oito horas e sete minutinhos. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nosso irmãozão deve aparecer por aqui. O Wesley disse que ia ver se dá para tempo para aparecer aqui, né? Deve aparecer um pouquinho mais tarde, né? Mas enquanto ele não vem, beleza? Ah, tá. Agora deixa eu botar minha imagem lá, que eu esqueci. Calma aí, galera. Show. Agora sim, aí, ó. Valeu. Esqueci de botar a imagem ali. Beleza? Vamos lá, então, começar aquela sequência para relembrar, né? Aqueles velhos tempos da rádio Imprensa, né? E daqui a pouco, mais tarde, conforme o programa for rolando, tá bom? Vou rolar uma montagem de galera para vocês aí, beleza? A galera gosta muito, né? De montagem aí de galera. Eu também gosto bastante. Deu? Mas por enquanto, né? Vamos relembrar, entendeu? As montagens antigas, lá do tempo da Imprensa do Funk. Imprensa FM, né? Quer dizer, a Imprensa do Funk é aqui, beleza? E mais tarde tem também no Jockey, beleza? Então, vamos lá, então. Depois da vinhetinha, partiu para o primeiro set. Cadê a vinhetinha aqui? A bruxa, 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 a Mix Asks, Jacaré, DJ Imprensa do Fundo Essa é a bruxa A bruxa Valeu Bastos! Ó, quero ver quem lembra dessa daqui, hein? Essa próxima montagem aqui, cara, só quem curtiu a rádio e imprensa vai lembrar, hein? Beleza? A Bruxa, 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 a Bruxa. Super Malvada. Se ama, não te assustou, vai te assustar. A Bruxa, a Bruxa, a Bruxa, a Bruxa, a Bruxa. A Bruxa, a Bruxa, a Bruxa, a Bruxa, a Bruxa. Mix, 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 mixagem. Jacaré, DJ. Desculpa o ódio aí, valeu galera, que eu tirei, ela foi de fita. Show? Essa, 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 é a Bruxa. É a Bruxa. E aí? Essa, essa, essa. A Bruxa. A Bruxinha Sapeca A mais nova Sensação das Galeras Aí quem apareceu aí, ó André Lopes Lá da Zona Oeste A Bruxinha Sapeca A mais nova Sensação das Galeras Da Cidade Alta A Bruxinha Sapeca 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 Minha Paceana J Alta Cabral, Aчес des hembriu o Maikel Altar Cabral, Aчес des hembriu o Maikel Anセ, Rouro, Ementir Alta Cabral, Aчес des hembriu o Maikel Alta Cabral, Aчес des hembriu o Maikel Alta, Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral A chato viu o Marecha Essa é a bruxa Alta, Cabral A chato viu o Marecha Alta, Cabral A chato viu o Marecha Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral A chato viu o Marecha Alta, Cabral A chato viu o Marecha Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral Alta, Alta, Cabral A chato viu o Marecha Alta, Cabral A chato viu o Marecha A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras Essa, essa é a Bruxa Não se esqueça da lembrança Para o exame, 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 o adversário Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça da lembrança Para a sua segurança, para a sua segurança Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Para o exame, 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 o adversário Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Para a sua segurança Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Essa é a bruxa A bruxinha sapeca A mais nova sensação das galeras Aqui não tem mole Aqui não tem mole Aqui não tem mole A bruxinha sapeca A mais nova sensação das galeras E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras. As galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras. As galeras, sensação das galeras. Que eu quero ver Vai pra funerária Prepare seu caixão Ferro de Santa Cruz Cesar e o Olavo Que eu quero ver Foto do Bonde Tati Mulão Tati Mulão Foto do Bonde Tati Mulão Tati Mulão Foto do Bonde Tati Mulão Tati Mulão Fábio Aperta aqui Fábio de montagem Abre o Chimpeca Armas novas Sensação das Galeras Ferro de Santa Cruz Ferro, 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 ferro de Santa Cruz Cesar e o Olavo Que eu quero ver Essa é a bruxa O bonde Essa é a bruxa O Laú derruba o monte Devastando os alemão Da mão nós tá brigando Nós não somos de pobreira Respeite a tradição é o moleque da barreira Alô Barreira, é nóis de novo, parceiro é nóis Barreira à disposição, o bote só de necão Pula um, derruba um monte, devastando os alemão Que a mão nós tá brigando, nós não estamos de ponteira Respeito atrás de são, é ruim, moleque da barreira Respeito atrás de são, é ruim, moleque da barreira Alô Barreira, é nóis de novo, parceiro é nóis Barreira à disposição, o bote só de necão Pula um, derruba um monte, devastando os alemão Que a mão nós tá brigando, nós não estamos de ponteira Respeito atrás de são, é ruim, moleque da barreira Respeito atrás de são, é ruim, moleque da barreira Alô Barreira, é nóis de novo, parceiro é nóis Abre, 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 A bruxa, a bruxa, a bruxa, super malvada Se ela não se assustou, vai te assustar A bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa A bruxa, a bruxa, a bruxa A bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa A bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa A mais nova, sensação das galeras Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, deixa eu mandar um forte abraço aqui pra Carlos Souza, show, é o Clemar, show, tem sim, eu vou rolar ela aqui, tá bom? Eu vou procurar aqui no HD e já já eu rolo na sequência, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Quem despertoa, quem despertoa, quem despertoa, pura, do maior mulão? Quem despertoa, 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 quem desperto Praça Cruzeiro Praça Cruzeiro det-to-te-to-te-toca-terro det-ter-ter-ter Fala meu amigo, forte abraço, deixa eu me ver, o L, show de bola, toca a do Silva, por favor, Ah, você fala o rap do Silva, né, não, show de bola, vou lá sim, né, é aí, o rap do Silva, não é isso? Praça Cruzeiro Praça Cruzeiro Praça Cruzeiro Praça Cruzeiro Praça Cruzeiro Praça Cruzeiro Puxa, puxa, puxa o bonde A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras O bonde da Índia é o terror do lado ar Puxa, puxa, puxa o bonde A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado ar O bonde da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado do ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bonde da Índia é o terror do lado do ar A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O punk não é modimo, é uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonava E era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família E anoitecia, ele se preparava É pra curtir o seu baile que em suas beias rolava Foi com a melhor família, ele ficou profuado E bem antes da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta Ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina O sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava um ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Com aquela triste esquina O sujeito apareceu A Bruxinha Sapeca A mais nova Sensação Das Galeras Pegava um ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Show de bola, meu amigo Toquei todinha, tá? Na íntegra pra você Beleza? E agora vamos continuar mais ou menos assim Ó Oh Tchau Tchau Deixa eu mandar aquele forte abraço para o Massif, nosso diretor aí na rádio, imprensa do funk, valeu? Galera, o nosso irmãozão Wesley não pode poder comparecer hoje, tá? Mandou um recado para mim aqui, ele chegou cansado em casa agora, ele trabalha num taxista lá, né? Da casa dele para aqui é quase uma hora e ele chegou cansado, mandou, no próximo programa ele vai estar aqui se Deus quiser, valeu? Pode crer não feita não, as gata de cascadura, a malvada é puxa A bruxinha sapeca, a mais nova, sensação das galetas Seqüência da malvadeza E lembrando do Mauá, o terror voltou de novo O perveio Catarina expulsando o baile todo Terror de São Gonçalo, ninguém encara bem Nosso monte de domínio, o barí do Tira Mês O perro de São Gonçalo, ninguém encara bem O perro de São Gonçalo, ninguém encara bem O perro de São Gonçalo, ninguém encara bem Nosso monte de domínio, o barí do Tira Mês Onde cuspir na mama o seu symbole Onde houve o dah, oh, oh, oh E lembrando que uma lá sube, oh, oh, bom glote, novo Lá vem o cantarina e pus ano A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. A Bruxinha Sapeca, a mais nova sensação das galeras. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t É o pontapoda Pior que o Marvalone, vem varrendo geral Gobote em Guadalupe, o que se pode do mal Pior que o Marvalone, vem varrendo geral Gobote em Guadalupe, o que se pode do mal É o pontapoda É o pontapoda Tudo, 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 lá do peguei, mano É o pontapoda Nós somos tradição, você nasceu agora Respeite Guadalupe, que já te botou pra fora Nós somos tradição, você nasceu agora Respeite Guadalupe, que já te botou pra fora É o pontapoda Lula, não conta Lula Lula, não conta Lula Lula, 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 do peguei, manda E o lado a se marcar A gente espanca, a gente espanca No lado a se marcar A gente espanca, a gente espanca No lado a se marcar É nova oranda, é nova oranda A bruxinha sapeca, a mais nova sensação das galetas A bruxinha sapeca, a mais nova sensação das galetas A bonde estourou, o chão estremeceu Caxampi guerreiro, Irajá morro doteiro A bonde estourou, o chão estremeceu Caxampi guerreiro, Irajá morro doteiro A bonde estourou, o chão estremeceu A bonde estourou, o chão estremeceu Desce, desce, desce Ouro negro, puxa o borde Caxampi guerreiro, Irajá morro doteiro Caxampi guerreiro, Irajá morro doteiro Caminho do par, ouro negro é o lado bem O outro lado bem Dois quatro do um, é o Finlandê Dois quatro do um, é o Finlandê Cuidado, cuidado cuidado com o Nazi Ouro negro, puxa o borde Ouro negro, puxa o borde Caxampi guerreiro, Irajá morro doutor Capinho do par, ouro negro é o lado bem Dois quatro do um, é o Finlandê Dois quatro do um, é o Finlandê Chega aí na cruz, reze pra não morrer Caminho do par, ouro negro é o lado bem Dois quatro, um, é o fim lá de Dois quatro, um, é o fim lá de Ouro negro, puxa o borde Ouro negro, puxa o borde Chega ouro negro, puxa o borde Ouro negro, puxa o borde Ouro negro, puxa o borde Caia no sol, como um jacaré, eu é o fim lá de Caminho do par, ouro negro, puxa o borde Dois quatro, um, é o fim lá de Cuidado, 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 cuidado Reze pra não morrer Caminho do par, ouro negro é o lado bem Dois quatro, um, é o fim lá de Dois quatro, um, é o fim lá de Cuidado, caquil, no meio da estrada Bandiga racia, bandinha da cruzada Cuidado, caquil, no meio da estrada Bandiga racia, bandinha da cruzada I don't know what it is But whatsoever I play, it's got to be funky Alô, meu irmão, baguio, manda, turma, puxa o borde Borde, borde da cruzada, vem pulando de mão Oce e 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 Essa é a bruxa. Eu não sei o que é, mas o que eu toco, tem que ser funk. Fala aí, deixa eu ver aqui. Evêncio, valeu Evêncio. E também Robson de Jesus, valeu. Forte abraço. Robson de Jesus. 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 Robson de Jesus.